Canal Multicultural, estamos aqui na Secretaria de Juventude de Porto Piauí para falar um pouco sobre a terceira edição do Festival de Verão promovido pela Secretaria de Juventude em parceria com a Secretaria de Cultura e com a Prefeitura Municipal de Porto. Eu estou aqui com a equipe da Secretaria de Juventude que vai falar um pouco mais sobre esse evento. Vou falar agora com o Elton Leal, que vai falar um pouco sobre o Dia da Juventude aqui no município. O Elton, como surgiu o Dia da Juventude no município? Fale um pouco do contexto histórico para a gente. Então, a gente vai falar no geral o Dia Internacional da Juventude. Ele é comemorado no dia 12 de agosto e foi criado pela ONU no ano de 1990 com o objetivo de chamar a atenção para pautas que envolvam a juventude em relação ao seu lugar na sociedade e na construção de seus futuros. É importante também, como se fala de juventude, a gente falar um pouco sobre o Estatuto da Juventude, que foi criado no dia 5 de agosto de 2013, que existe no Brasil desde 2013. E para que é o Estatuto da Juventude? Ele relata sobre direitos e está direcionando políticas públicas à juventude. Então, é muito importante que a gente saiba também desse fato. Segundo o IBGE, essa faixa etária no nosso país é de 23%, ou seja, 47 milhões de jovens brasileiros. Vou falar agora com o professor Gilson, que é um colaborador da Secretaria de Juventude, que vai falar um pouco sobre como o evento está sendo organizado, um pouco da logística do evento. Bom dia, meu amigo Simon, agradecer a você por a oportunidade de estar vindo para o seu canal para a gente levar a divulgação do evento que será realizado agora em comemoração à Semana da Juventude. Nós temos um evento que já estamos na terceira edição, que é o nosso Festival de Verão. E no Festival de Verão nós incluímos também o passeio ciclístico, que vai ser realizado hoje, sábado, 19 de agosto, a partir de 16 horas lá, a gente vai sair da Praça dos Bois. E na sequência da semana do dia 27 até o dia 2 de setembro, nós temos um campeonato que vai ser realizado ali na praça atrás do hospital, que é chamada Praça Manoel Roriz, onde nós faremos lá um campeonato de futebol de areia, tanto masculino, como feminino, como vôleibol também. E também, juntamente com a Secretaria de Cultura, nós fazemos essa parceria forte, Cultura e Juventude, a gente vai também fazer a escolha da garota e do garoto Festival de Verão. Garoto e Garoto Verão. Então a gente convida toda a população, todos os desportistas, todas as belas garotas e belos garotos para participarem desse grandioso evento que será realizado em comemoração à Semana da Juventude. A Secretaria de Juventude, durante o ano, promove alguns eventos aqui na cidade de Porto. E nosso colaborador vai falar um pouco sobre esses projetos. Saiba, a gente, todo início do ano, toda a equipe Juventude e Cultura, a gente senta e faz o planejamento de todos os eventos a ser realizados no decorrer do ano. Nós, no início do ano, juntamente com a Cultura, nós realizamos o Carnaval Portofolia, aqui na cidade de Porto. Aí viemos também a comemoração da Via Saca, que é um grande evento de repercussão em todo o estado de Aui, em parceria com a Cultura, a Juventude, a Prefeitura Municipal e todas as outras secretarias. Nós temos também um projeto que nós realizamos todo mês de setembro. Esse ano vai ser o segundo projeto, que é o projeto Caça Talentos, que nós temos o Show de Calouros. Ano passado nós tivemos, inclusive, os dois primeiros colocados hoje já estão inseridos em bandas e já estão ganhando o seu recurso. Nós temos também um projeto voltado para a parte da educação. A Juventude e a Cultura fazem um trabalho realizado na educação também. A gente tem projeto para ser instituído agora, que é o projeto Soletrando. Vamos sentar com a Secretaria de Educação, juntamente com os coordenadores da Língua Portuguesa. Nós temos também um projeto musical. Esse projeto já sentei com o prefeito, sentei com a secretária de Educação e a gente vai inserir nas escolas. Vamos começar, vamos criar uma pequena escola musical para a gente começar a levar aos nossos jovens a prática também da música, dos instrumentos musicais para compor a banda municipal 25 de junho. E temos também um projeto que já estamos aqui com ele em mesa, que é o projeto de capoeira, que a gente sabe que a capoeira ajuda muito a juventude, ela educa a juventude, dá controle à juventude. A gente vê o trabalho excelente que os professores de capoeira têm feito nessa nossa região. Então, a gente tem esse projeto para a gente inserir também nas escolas. E, por fim, nós temos também um projeto. No final do ano, sempre a gente faz aquele projeto belíssimo, que é da decoração natalina. Então, a gente que colabora aqui com a juventude, com a juventude, juntamente com a cultura e todas as outras secretarias, juntamente com o apoio do nosso prefeito, a gente tem procurado fazer e trazer o melhor para o nosso engenho português. Colaboradores, só agradeço pela sua participação, a equipe, pela participação aqui no nosso canal. Muito obrigado.